Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como eu sempre falo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Quem for novo, já se inscrevam e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Meus amores, para quem não me conhece, chegou aqui no meu canal por um acaso, me chamo Simone. Sou uma paciente oncológica e foi aberto esse meu canal para contar um pouco da minha história e também posto receita. E no vídeo de hoje não vai ser receita, tá meus amores? Quem me acompanha e viu o vídeo anterior que eu custei, eu estava muito triste porque, falei agora há pouco, como sou uma paciente oncológica, a minha única renda que eu tenho é o Auxílio Brasil e quando eu fui tirar esse mês de março, o meu benefício, ele estava bloqueado. Então, gente, eu pago meu aluguel com esse dinheiro, eu fiquei muito triste. Até falei, né, no vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse último vídeo que eu postei aqui no canal, tá? Para você que chegou aqui por um acaso e não sabe de nada, ir lá e conferir esse vídeo que eu falei, né? Referente ao bloqueio do Bolsa Família, que isso foi com muita gente, não foi só comigo. Então, eu até tinha falado no vídeo que não ia mais, por um bom tempo. Apareci aqui no YouTube porque eu não estava bem, realmente, gente, eu não fiquei bem. Eu já tive depressão, então eu fiquei esses dias um pouco deprimida, né? Pela injustiça que eu achei, né? Que não ia receber, então eu fiquei muito triste, porque como eu sou uma paciente oncológica, gente, eu não trabalho mais. E eu não recebi ainda o meu BBC Loas, que é o auxílio doença, que quem tem problema de saúde dá entrada, né, nesse benefício. Até agora não fui concedida, só dá negado, né? Se você é novo e foi nos meus vídeos, vocês vão entender tudo que eu estou falando. Então, referente ao bloqueio, eu fiquei muito triste com as pessoas que me conhecem aqui da minha cidade, sabe, que eu já tive problema de depressão. Ficaram, né, principalmente minha família, com medo de eu entrar de novo na depressão. Porque, gente, vocês não têm noção de como eu fiquei. Eu fiquei muito triste. Eu chorei muito. Então, eu fui no cadastro único aqui da minha cidade. Aí, fui lá, falei com o gestor. Ele mandou eu passar o cartão com 30 dias. Mas, eu gravei esse vídeo, né, que eu vou deixar a descrição aí desse vídeo, como hoje num dia, no outro dia eu fui logo no cadastro único, né, resolver, gente. Aí, ele mandou eu passar o cartão com 30 dias. Só que, eu, no outro dia, né, com a mãe em si, eu fiquei com aquilo na cabeça e, né, preocupada com o dinheiro do meu aluguel, né? Mas, eu mexendo, né, no YouTube, eu fui e vi um vídeo de uma menina que eu acompanho ela. E ela falando que o bloqueio, quem teve o cartão bloqueado, que apareceu no aplicativo, né, foi bloqueado. Então, é, foi um erro da caixa. Eu achei estranho, gente, porque uma semana antes de eu receber o meu dinheiro, eu olhei no meu aplicativo e lá tava mostrando, é, verde, né, que eu acho, acredito que quem tem um aplicativo que é igual o meu, do Bolsa Família, mas eu vou deixar aqui, tá, mostrando pra vocês. Uma semana antes, tava assim, verde. Aí, no dia de eu receber, já não saiu, né, o dinheiro. Eu mostro falando que quem era o NIS, final 6 e 7, é, o governo tinha liberado um dia antes, tinha desbloqueado pra gente receber. Então, assim, eu fiz abrir o meu aplicativo novamente e vi que tava, é, verdezinho e disponível para receber o dinheiro. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu dei tanta glória a Deus, porque eu sabia, né, que eu tava precisando. E esses dias que eu achava que só o próximo mês, eu tava muito preocupada, que até então eu não tinha pagado, né, o aluguel. Mas aí eu falei com a mulher e a mulher, né, disse que ia esperar, né, que não tinha o que fazer, tinha que esperar, né. Aí eu, mais do que depressa, né, me ajeitei e fui passar o cartão. Quando eu cheguei lá, não tinha nada na conta, gente. Mais uma vez, não tinha nada. Eu fiquei triste de novo. Aí eu fui lá na minha menina, é, que o meu aplicativo é no celular que tá com ela. Aí abri lá e vi que realmente estava verde. Aí eu disse, não tô entendendo, porque eu passei o cartão e não tem saldo. Aí eu fui na lotérica aqui da minha cidade. Quando eu cheguei lá, a moça disse, é, se o seu aplicativo, eu expliquei a ela, né, o que tava acontecendo. Ela disse, se o seu aplicativo fosse o Caixa Tênia, eu resolvi aqui. Como o seu não é, você vai ter que ir na Caixa. Gente, porque eu não tenho o cartão, é, esse do Auxílio Brasil e nem recebo também o meu dinheiro no Bolsa Família. No cartãozinho amarelo, né, que é o antigo cartão. Eu recebo no azul, que é da Caixa. Aí, então, ela disse, por isso que ela disse, eu tenho que resolver lá. Aí eu vim em casa, peguei minha identidade e fui na Caixa. Aí fiquei, né, lá numa fila. Quando chegou a minha vez, eu expliquei, né, pra pessoa que tava lá e me colocou lá pra dentro, que tinha dentro da Caixa, que tinha que resolver lá pra dentro. Aí eu esperei bastante tempo. Eu sei que, gente, eu saí de casa, eram as onze e pouco. Me cheguei em casa, era quase cinco horas da tarde. Aí, quando chegou a minha vez, eu expliquei tudo direitinho. Ele olhou lá e não tinha saldo. Ele disse, é, realmente não tem saldo nenhum aqui. Mas tá dizendo que seu dinheiro tá liberado, não está bloqueado. Mas tá constando que não tem saldo. Aí ele colocou pra lá, mexeu pra lá, mexeu pra cá. Nesse dia tinha muita gente na Caixa. Aí ele fez uma folha lá, eu assinei, ele mandou ir pra outro setor dentro da Caixa, que era pra receber o dinheiro. Aí, quando eu cheguei lá, a moça, né, que pegou o papelzinho que ele me deu, perguntou por que era que ele tinha dado uma fichinha só com duzentos reais, que faltava um papelzinho que ele deu, faltava o restante do dinheiro. Aí eu disse, não sei, ela disse, você vai ter que voltar lá pra ele, ajeitar pra você receber o restante do seu dinheiro. Aí eu tive que voltar novamente, gente. Aí ele ajeitou e eu recebi o restante, né, do dinheiro. Mas, nesse dia eu cheguei em casa às quatro e cinco horas da tarde, mas eu resolvi, graças a Deus, gente, que eu consegui receber o meu dinheiro esse mês. Recebi na boca do Caixa, né, dentro da Caixa, não foi no cartão. E ela disse que provavelmente o próximo mês, se desse esse mesmo problema, eu teria que voltar lá. Então, gente, é graças a Deus que eu consegui receber o meu dinheiro, né. É, paguei, né, o que eu tinha de pagar, que nem no vídeo anterior eu falei pra vocês. E tô feliz, né, gente, porque a única renda que eu tenho, apesar de ser pouquinho, né, que é seiscentos reais, seiscentos reais, né, pra muita gente, né, não é nada, mas pra mim é muito, que eu tiro desse dinheiro, né, trezentos pra pagar o aluguel. E ainda tem, desenrola o resto que é pra pagar luz, internet, essas outras coisas e a comida, né, e a medicação. E eu vou deixar na descrição do vídeo, pra quem não viu, é, o vídeo anterior que eu postei, que eu tava muito triste, muito triste mesmo, gente, e é porque eu cortei na hora de editar o vídeo, eu cortei bastante parte, porque eu chorei, e eu não queria aparecer chorando. Aí, é isso, gente, graças a Deus deu certo. Meus amores, não esquece de deixar o joinha, tá, aqui, pra me ajudar. E deixa aí nos comentários, se vocês, né, ficou felizes igual eu, de eu ter conseguido receber esse dinheiro. Gente, preste atenção, ó, o gestor da minha cidade, ele mandou eu passar o meu cartão com 30 dias, e eu falei pra ele, se não teria como ele me ajudar pra desbloquear, né, pra me receber antes, conter a minha situação, mas ele disse com 30 dias. Então, às vezes, existe muita negligência nesses cantos que a gente vai. Aí, no caso, aqui foi na minha cidade, é, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Se eu tivesse, é, esperando, igual ele falou, passar com 30 dias daqui pra lá, muitas coisas eu ia passar. Porque, como eu dependo desse dinheiro, né, mas aí Deus clareou na minha mente, quando amanheceu o dia, eu pesquisei e vi que tinha como desbloquear, né, que foi o, a caixa, o governo, um negócio assim que desbloqueou, e tava liberado o dinheiro pra quem era, nesse dia que eu fui tirar, né. O final 6 e o 7, e deu tudo certo, mas se eu tivesse esperando pelo que o gestor da minha cidade, que é do Crais, às vezes a gente sofre um pouquinho, é, por mal informação. Se eu tivesse esperando o que ele falou, eu só ia receber o próximo mês, por mais que eu tivesse recebido os dois meses, gente, é, mas eu ia sofrer bastante durante esses 30 dias. Isso já aconteceu comigo, meus amores, quando eu tava no período da minha quimioterapia, é, que era no período que eu tava mais, mais excitada ainda, tá, gente, porque eu fazia quimioterapia, que é um tratamento muito pesado, né, pra câncer, que eu tive câncer de mama, que eu creio que Jesus já me curou, e fizeram isso comigo. A mesma coisa eu tive que, é, tirar na caixa, mas eu vim tirar com dois meses, aí saiu os dois meses, mas, enquanto isso, né, gente, 30 dias, né, muitos dias, pra gente que tá precisando agora, né, e é isso, a explicação, né, e, mais uma vez, não esquece de deixar o joinha, tá, meus amores, e comentem aí bastante, se isso aconteceu com vocês, ou com alguém que vocês conhecem, porque aqui na minha cidade, ó, ficou assim de gente, ó, pra receber esse dinheiro no dia de receber, no caso, o meu final é 6, e outras pessoas que era final 7, final 8, chegava e, na hora de receber, tava bloqueado. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Meus amores, vai ter receita, vídeo de receita dessa semana aqui no canal, tá? Com fé em Jesus.